Estamos hoje aqui, meus amigos, para ver a equipe que será a grande campeã. Hoje iremos acompanhar as emoções de Flamengo e Internacional. Agora, o hino nacional brasileiro. Flamengo e Internacional Vamos ver agora qual será a escalação dos dias. Flamengo e Internacional Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. E aquela coisa da tal fase de estudos. Portanto, estudo é chato, mas é necessário. Isso precisa ter cautela. Um golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Guerreiro. Gostei da tentativa. Na próxima você acerta. Internacional concede mais um escanteio. Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Perdeu por baixo. Só deixar o cara ir até o gol. Faz a falta. Faz a falta. Flamengo. E será que vai ser no bom título? Galerão, olha lá que sério. O que eu vou dizer lá em casa depois disso daí? Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Flamengo. Mexeu no placar. 1 a 0. O placar está a favor, mas não pode dar bobeira. Não pode perder concentração. Faltar está a favor. Isso lá. Agora é jogada pela direita. Agora, agora, agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Caramba. Fez o passe por entre os zagueiros. Olha lá, ele tentou, tentou, mas a defesa chegou muito antes dele e meteu o bico nela. Eu não tenho a menor ideia do que ele tentou fazer ali. Aliás, nem ele. Só sei que deu tudo errado. Meteu no meio do pagode. Lá vai ela de cima do coreto. O que era que ficou aliviado que essa daí saiu? Isso é que é pegar na veia. Uma bela tentativa. Esse aí chama ela de você, hein? Cruzou. Cara, para cruzar assim é melhor não cruzar, mané. Que isso? Está terminado o primeiro tempo. E agora, vamos perguntar ao nosso cabelos ao vento, Mauro Betti, o que você achou desses primeiros 45 minutos, Mauro? O Flamengo está na frente e por enquanto está merecendo, até porque não houve nenhum grande erro de arbitrário. O jogo é muito bom, mas para manter esse nível, esse placar, precisa continuar jogando muito bem. Cuidado com o pontapé inicial desta peleja. Já pensou? Olha só, se o cidadão fura essa bola. Olha só, se balançou o caminho no fundo do gol. Agora, eles estão dois gols na frente. Eu quero ouvir o meu amigo Mauro Betti, mais conhecido como Flamengo Zalvento, sobre esse gol. O que você achou? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Agora são dois de um lado e nada do outro. Está 2 a 0, está bom, mas precisa marcar mais se der, né? Puxou. Balançou o caminho no fundo do gol. Que goleada! Com três gols de vantagens, o jogo está decidido. Ele teve que voar abaixo para fazer o gol de Peixinho. Não tem como ser feio o gol de Peixinho. Que golaço! Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí, hein? Vem mais por aí, hein? Que goleada! Que goleada! Ninguém apareceu para receber. Chul, está descendo, ele vai e vem. Que delinche! Nossa! Parece um monte de porco do... Olha que lançamento que ele fez! Abre, Neninha! Abre, Neninha! Abre isso aí! Olha ela lá dentro! Meus amigos, não era isso que ele queria não, tenho certeza! É tenente! Essa bola foi lá para frente! Aí é ele gol, é ele gol, é ele gol! Vai para o meio da cozinha! Rodrigo Moleto está arrumando a casa! A pinta ao árbitro no fim da partida! Agora, depois dessa vitória, pode ficar confortavelmente esperando o jogo da volta. Enquanto isso, o outro time vai entrar pressionado para tentar reverter o resultado de hoje! Não é a estratégia mais ofensiva, mais bonita de se ver, mas enfim, está dando certo! É não tomar gol e se der para fazer, beleza!